Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te dar a dica de um milhão de dólares. Quer dizer, não sei se vale tanto assim, mas é muito legal, é muito valiosa. Essa dica eu acho fantástica, o tipo de problema que ela resolve é tão legal. Eu gosto muito, vamos ver se você vai gostar. É o seguinte, quem usa Linux, e muita gente que usa Windows e Mac também, usa como pacote de escritório o LibreOffice. Simplesmente porque não tem Office para Linux, em primeiro lugar. Também porque o LibreOffice é aberto, gratuito, e dá para fazer um monte de coisa legal com ele. Então, eu vou abrir o LibreOffice aqui e vou mostrar um negócio que você vai achar muito interessante. Quer dizer, eu acho muito interessante. Vou escrever um documento aqui, ok? Olá. E vou colocar assim, olá, nome. Blá, 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 blá. No mesmo tempo, é um documento do LibreOffice, então aqui eu estou escrevendo um documento de texto, mas poderia ser uma planilha, uma apresentação do LibreOffice Impress, que seria o equivalente ao PowerPoint. Podia ser um desenho, um gráfico do LibreOffice Draw. Dá para você fazer configurações, personalizações, por objetos de desenho aqui. Dá para fazer um layout bem rebuscado com o LibreOffice. Dá para fazer um negócio realmente sofisticado usando o LibreOffice aqui. Ou seja, vou fazer um exemplo muito simples, porque naturalmente a aula não é de desktop publishing, não é de layout, nada disso, ok? Vou salvar esse arquivo aqui como modelo. Muito bem, está aí meu arquivo. Meu arquivo chama-se modelo.odt. E aí vamos começar a ver as coisas que eu acho legais do LibreOffice. A primeira delas é, meu arquivo está ali, modelo.odt, está vendo lá, né? E o LibreOffice, ele trabalha com um formato aberto. Então, os documentos do LibreOffice, olha só, vou criar uma pasta modelo e vou copiar o meu... Vou copiar não, vou mover o meu ADT para dentro de modelo. Só que eu vou mudar a extensão. Vou colocar a extensão zip. Vou entrar lá e vou desipar esse arquivo. Olha o que aconteceu. Então, aqui eu tenho o arquivo e aqui eu tenho o conteúdo que estava dentro dele, que eu desipei. Então, vou apagar esse arquivo aqui, deixa só o zip aí. Dá uma olhada nesse content. Eu vou abrir ele com o Firefox aqui. Ver se minha máquina aguenta gravar vídeo e abrir o Firefox ao mesmo tempo. Está aí, ok? Olha aqui o que tem aqui no meio, ó. O meu conteúdo está aqui, tá? Então, é muito fácil eu fazer um gerador de arquivos LibreOffice. Então, digamos que eu pizesse fazer, por exemplo, um negócio parecido com uma mala direta. Eu vou preencher esse campo e gerar um documento com isso. Como é que eu faria? Copia a pasta modelo para, deixa eu escolher um nome aqui, Bia. Muito bem. Vou entrar na pasta Bia. Vou editar o arquivo content. Vou encontrar o lugar onde eu deixei o campo de nome. Está ali, olha só. E vou trocar o nome aqui por Bia. Ok? Vou zippar essa pasta. E vou mover esse arquivo Bia.zip para fora da pasta, mas com a extensão ODT. Muito bem. Tenho aqui um Bia.odt. Vou tentar abrir e vamos ver o que acontece. E está lá. Viu? Funcionou. Então, agora eu vou fazer um gerador que recebe uma lista e vai gerar vários. E aí é bem fácil fazer. Eu vou fazer com JavaScript mesmo. Não preciso nem de linguagem de programação. Não preciso de Python para fazer isso. Nada disso não. Ok? Então, deixa eu sair da pasta primeiro. Remover. Vamos Bia dali. Vamos. Vamos. E vou escrever um arquivo gerador. Vou começar com o Shebang aqui. Se você não entende o Shebang, assiste o nosso curso gratuito de introdução ao terminal. Está lá. É de graça. Você vai entender direitinho por que começa com o Shebang. Isso aqui é muito útil. Muito poderoso. Geralmente é só barra Bia e barra Bia. Mas dá para fazer outras coisas. É bem legal. Vale a pena. Assiste o curso lá. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar o modelo para dólar 1. Depois eu vou entrar em dólar 1. Então, segue menos I, menos E, S barra, nome, barra, dólar 1, barra, content.xml. Zip menos R, dólar 1, ponto zip, asterisco. E eu copio, dólar 1, ponto zip, para ponto, ponto, barra, dólar 1, ponto, odt. Ok? Então, eu estou executando aquela sequência de comandos, aquela mesma sequência de comandos, exceto por esse comando segue aqui. É um comando que faz a substituição. Ele faz muito mais coisa, mas ele faz a substituição. Se você quiser ver mais detalhes sobre o comando segue, também assiste lá o treinamento gratuito. A gente fala do segue lá. Então, eu estou trocando aqui essa string pelo nome que foi passado. Ok? Bom, vamos testar. Muito bem. Gerador sh. Ah, sim, claro. Faltou um nome. Então, que nome eu vou pôr aqui? Deixa eu pôr. Deixa eu pôr Rafael. Muito bem, olha só. Isso gerou para mim um arquivo Rafael ODT. Vamos ver se funcionou. Hum, não funcionou. Então, tem algum problema lá na substituição. O resto tudo funcionou, gerou o arquivo certinho. Vamos abrir o gerador aqui. E eu muito provavelmente tenho que fazer escape desses caracteres. Eles são caracteres especiais da expressão regular. Vamos tentar de novo. Apaga a pasta lá, Rafael. Gerador Rafael. E abre o ODT. É isso aí. Agora funcionou, beleza? Então, tendo feito isso, é muito fácil agora eu fazer for in e eu escrever aqui quantos nomes eu quiser. Por exemplo, Bia, Rafael, Mateus. Ok? Do, gerador, dollar in e done. E pronto. Gerei três arquivos ODT. Bia, Rafael e Mateus. Cada um ali com o nome dentro deles. Então, deixa eu abrir esse aqui para a gente ver. Está lá. Está lá com o nome. Então, claro, você vai precisar refinar isso se você quiser a string em maiúscula, com espaços. Vai ter que passar o nome do arquivo e a string e tal. Mas você entendeu a lógica básica aqui. É bem simples de fazer. O último truque para a gente terminar esse vídeo é o seguinte. Olha só. LibreOffice Headless. O que faz o LibreOffice menos menos Headless? Faz o LibreOffice abrir sem interface gráfica. Então, não vai abrir nenhuma janela. O LibreOffice vai ser executado em segundo plano sem janela. Menos menos convert to PDF Mateus ODT. Tendo feito isso, eu tenho aqui um arquivo Mateus PDF. E olha aí que beleza. Então, eu tenho um gerador de PDF escrito com 5, 6 linhas de código de um jeito muito simples. Pode rodar em um servidor web. Não precisa ter interface gráfica. O LibreOffice vai rodar no terminal mesmo. E é muito fácil. A próxima vez que você tiver que gerar um relatório em PDF no seu trabalho, tiver que gerar uma planilha e gerar PDF a partir dela, tiver que fazer um PDF de um... Sei lá. No caso da Visa aqui, a gente tem cursos. Digamos que eu quisesse gerar certificado de conclusão de curso. Dá para automatizar totalmente esse processo com 6, 12 linhas de código usando o LibreOffice. E aí, dá para fazer, por exemplo, planilha com fórmula. O LibreOffice, embora está em segundo plano, é o LibreOffice de verdade que está sendo executado. Então, ele vai atualizar cálculos, vai gerar gráfico. O que você quiser, dá para fazer com o LibreOffice assim. Lembrando, semana que vem, não esquece, hein? Semana que vem a gente vai falar de Linux, mas a gente vai fazer vídeos mais longos. Vamos dar aulas completas, palestras. É a semana da DevOps Linux, tá? Então, você se inscreve para você não perder sua vaga. A gente vai deixar o link para a inscrição aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder colocar seu e-mail lá, assinar nossa lista, não perder sua vaga para a semana que vem. Faz um favor para mim. Diz aí o que você está achando dos vídeos. Deixa seu comentário, deixa sua dúvida. Se você tem uma dúvida, uma sugestão, por favor, deixa comentários aqui. Isso é ouro para a gente, para a gente saber se está indo no caminho certo, se está de verdade ajudando os programadores aí, se os nossos vídeos estão sendo úteis. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.